ganhando o ritmo aqui pessoal deixa eu ver outra chuteira como é mais fácil mostrar aqui ó mais uma aqui ó que a azul é bonita tá melhor que eu tô até agora essa aqui mesmo então vamos lá quanto nisso a copa francesa vamos lá perdeu já era nem sei se é forte se time pinta-se o guia-guia nin os pina o goleiro acho que se eu não me engano ele é paraguaio né até hoje ele pega ainda não espina vamos lá vamos lá então agora é copa perdeu tá fora que errado que chute mandando no canto que eu mandei no ângulo o goleiro foi lá e pegou simples assim ah tá de brincadeira que o goleiro pegou essa também você é louco que goleiro cagado e eu só vou dois lances e aí e aí a nossa que cara burro velho do meu time não é possível mais uma lateral se o Luiz surta vai que dá para ganhar desse time quase cheguei eu não vi que o cara tinha colocado ali era para passar por baixo não por cima né mas pelo corte da defesa praticamente ok tem que abrir o jogo mas precisa acertar o passe já vamos chegando aos 30 minutos de jogo o que o Espino é bom também né pessoal é um bom goleiro se não fosse bom já tá uns dois a zero e aí o pessoal sabe rodar criança e esse cara é horrível nossa o senhor o que que é isso que ridículo você é louco e só parou para abraço de um monte de gente em cima dele e achou uma brecha e fez o gol nossa mano está dado aí o primeiro golpe não teve nervosismo na estreia já começaram bem que cagado hein os caras não jogaram nada se não fosse o seu Espino aí era dois a zero para a gente já puta quase um golaço e o cara faz de novo outro milagre olha esse chute ó de mão trocada ainda desgraçado pegou que cobrança o ripilante descanteio hein você é louco quase roubei cagado ainda o gol nem mereceu marcar totalmente marcado você é louco nossa velho aí é eu zoa com a minha cara nossa o dominado do maluco dá vantagem quebrou vai tomar um cartão amarelo de trouxa olha que cruzamento que está sendo feito não chega uma bola para ele fazer o gol já rolamos 15 minutos deste segundo tempo boa bola nossa esse cara é o ripilante pega lá o nossa eu não acredito que o cara pegou eu não acredito surreal olha isso parabéns não é fácil perder um gol tão forte como ele que defesa Ospino o nome do jogo olha ela lá dentro desse jeito a defesa agradece ah caramba mano não chega a bola para mim quando chega o Ospino pega até pensamento que merda que merda viu precisa tentar o drible um passo em profundidade alguma coisa diferente não vai ficar nessa mesmice não vai ter jogo nossa velho põe direita essa bola baluco burro do inferno você é louco ele que vim roubar a bola time patético nossa vai para puta que pariu ah mano você está de brincadeira com a minha cara essa merda de time não jogou nada ganhou no maior cago ganhou graças ao Ospina nossa me quebrou velho puta juiz ladrão do caralho filha da puta de Ospina pegou até pensamento no jogo ah era isso se for dois jogos se for em dois jogos bolero desgraçado paciência já foi eliminado deixa eu ver aqui acho que já foi eliminado já com o Ospina e pegando até pensamento não tem culpa não você é louco vamos jogar mais uma aqui vou encerrando a série por eu vou e aí Obrigado.